E aí pessoal, meu nome é Cirlei Souza Dias, eu participei do curso da Escola Calil Caio Working Dogs, o curso online, e eu recomendo o curso a todos. Um curso com excelente material didático, com um professor excepcional, que é o Caio, que deu todo o suporte para que a gente tivesse o melhor aproveitamento. E para quem tem algum tipo de dúvida se o curso online vale a pena, eu digo para você, vale sim, vale muito a pena. Eu não sou avestrador, eu tenho três cachorros, três pastores alemães, e para mim foi um excelente curso, está sendo um aprendizado que eu vou levar assim por muito e muito tempo, uma base excelente. E sim, eu recomendo por N motivos.